Boa tarde pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do Hora de Reina de Algarve, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo e com o Timo de Cabral. Ora hoje o que é que vamos falar? Hoje vamos falar sobre o segundo encontro de motovloggers e simpatizantes. Ora bem pessoal, como o próprio nome indica é um encontro de motovloggers e simpatizantes, ok? Não é só para motovloggers. Portanto, malta aí que gosta do motovlog e que quer conhecer pessoalmente, portanto, a malta que vê no YouTube, não é? Os seus, não digo fãs, não é? Às vezes não precisa ser um fã, mas aquele pessoal que recebe os vídeos e que tem interesse em conhecer as pessoas pessoalmente, a pessoa que faz os vídeos, se estiverem interessados, apareçam. Vai ser no próximo dia 24 de junho, na Foz da Orelha, Foz da Orelha? Não, Foz do Orelha, se não estou a erro, acho que é assim. Foz do Orelha, ok. É para estar lá às 10h30 da manhã. Eu, em princípio, vou. Não consigo dar 100% de certeza que vou, mas consigo dar 80% da certeza que vou. Malta que seja aqui do Algarve e Alentejo. Vai haver aqui uma caravana a sair do sul. O Master Rider está a ir organizar uma caravana. Penso que já estejam mesmo confirmados umas 3 motos, o Master Rider e mais 2. Penso que a caravana do Master Rider será para sair daqui e ir até Lisboa primeiro, ir em Lisboa juntar-se à caravana de Lisboa e depois seguir com a caravana de Lisboa, todos juntos, até à Foz do Orelha, ok. Aquilo vai ser um... às 10h30 saímos para um pequeno passeio lá pela zona. Seguir ao passeio vai haver um almoço todos juntos, pá, onde vamos todos almoçar e confirmizar ali um bocadinho. A seguir ao almoço penso que haja mais uma voltinha pela zona e depois, aula que se faz tarde, cada um para a sua casa. Portanto, quem estiver interessado, apareça por lá. Malta que seja aqui do Algarve ou do Alentejo, que se queira juntar aqui à caravana do Algarve, digam qualquer coisa, digam qualquer coisa, a malta junta-se. Malta do Alentejo, combinamos ali um ponto de encontro aí a meio caminho e... Oi? O que é isto? Liguei o rádio sem querer. Desliga-te, pá. Pronto. Desculpem lá a interrupção. Como eu estava a dizer, malta do Algarve, do Algarve, juntam-se aqui em Faro e vão connosco. Malta aí mais do Alentejo que queira ir, não vale a pena, como é óbvio, estar a descer até o Algarve, não é? Não, não tinha muita lógica. Então, malta do Alentejo que queira ir, pá, mandem-nos mensagens através do Messenger do Facebook. Se não têm o meu Facebook nem o do Master Rider, é pá, peçam amizade que a malta aceita e depois trocamos mensagens. Podemos, sempre, como nós vamos daqui, em princípio, não sei ainda se é pela estrada final, se é pela auto-estrada, mas podemos combinar um ponto de encontro a meio do Alentejo, alguns, e apanhar o pessoal que lá estiver e seguimos todos juntos, ok? Portanto, há sempre maneira. Quem está a organizar é o Ornato das Caldas, o amigo Ornato das Caldas, portanto isto vai ter que ter uma confirmação. Portanto, se estiverem a planear ir, não se esqueçam de confirmar o vosso lugar, para que o amigo Ornato das Caldas possa confirmar lá no restaurante quantas pessoas vão comer. Ok pessoal, é isso, um vídeo assim mais curtinho, apenas para falar aqui do convívio. O primeiro encontro nacional de motovloggers foi o ano passado, eu não estive presente, por duas razões, era motovlogger, tinha-me iniciado o motovlogging há coisa de um mês, e não quer dizer que não podia sair, claro que poderia ir, mas estava a trabalhar e é muito difícil no meu trabalho arranjar trocas ou uma folga extra, é muito complicado. A minha empresa, aqui em baixo, em Faro, somos só quatro elementos, desses quatro elementos, se um estiver de férias, que é o que aconteceu o ano passado, ficamos três. Desses três, estão dois a trabalhar e um está de folga, não é? Não é fácil, como eu estava a dizer. Estamos três de serviço, portanto, um dois a trabalhar, um na parte da manhã, um mais na parte da tarde, o outro está de folga, portanto, eu para ter esse dia de folga teria que trocar com o deitado de folga, que é só um, que coitado, já esteve a trabalhar não sei quantos dias e agora quer descansar um bocadinho. É complicado. Este ano, a situação é a mesma, a situação é exatamente a mesma, tenho uma pessoa de férias e estamos só três, só que este ano, para o verão, temos uma pessoa extra a trabalhar, portanto, este ano estamos cinco. E então, já me é mais fácil conseguir tirar o dia. Por isso é que eu ponho aqui 80% de possibilidade de eu vou estar lá presente. Ok pessoal, espero por vocês lá, vou levar autoclantes, para poder dar a que ainda não tem, apareçam quem for mais lá da zona, é pá, quem não for da zona e quiser aparecer, apareça, pá, peguem na moda, tudo serve para dar uma voltinha, isto ainda falta muito tempo, têm muito tempo de antecedência para combinar as coisas. E pronto, e acho que é isso. Mais em cima da hora, ver se façam um vídeo em conjunto com o Master Raider, para falarmos sobre como é que vai ser e o que é que se vai fazer e qual é o trajeto da caravana não, e como é que vai seguir aqui a caravana do Algarve. Ok maldinha, fico a aguardar por vocês, no segundo encontro de motovloggers e simpatizantes. Ok, pá, vá, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Fui!